Ricardo Vaqueiro ou Estourado O gosto do amor quando provou meu beijo O amor não tem cor, não tem status, nem fronteira Não se escolhe por riqueza, por beleza Eu sou a prova disso e vou falar a verdade Eu sou da roça, ela da cidade Eu mal estudei, ela faz faculdade Ela mora em condomínio e eu no sítio já tomava Mas o que lhe encantou foi o meu jeito de amar Ela gosta do meu jeito, mas tudo Ela adora o meu sotaque brejeiro Sou romántico com cara de bruto O mais carinhoso dos zagueiros Ela gosta do meu jeito, mas tudo Ela adora o meu sotaque brejeiro Sou romántico com cara de bruto O mais carinhoso dos zagueiros Ela sentiu o gosto do amor quando provou meu beijo Aguenta aí que é que a doiva queira me apaixonar Com a gente o setor bacana E curte música, apaixonado É raiz da rodada de um carcará O amor não tem cor, não tem estado, nem fronteira Não se escolhe por riqueza ou por beleza Eu sou a prova disso e vou falar a verdade Eu sou da roça, ela é da cidade Eu mal estudei, ela faz faculdade Ela mora em condomínio, eu não sinto já topar Mas o que lhe encantou foi o meu jeito de amar Ela gosta do meu jeito, mas tudo Ela adora o meu sotaque brejeiro Sou romántico com cara de bruto O mais carinhoso dos zagueiros Ela gosta do meu jeito, mas tudo Ela adora o meu sotaque brejeiro Sou romántico com cara de bruto O mais carinhoso dos zagueiros Ela sentiu o gosto do amor Quando procurou meu bem